Agora vamos para o cemitério Capela São Rafael Vamos lá, simbora Vamos lá Agora sim, vamos para o cemitério de São Rafael Acredite ou não, isto é um cemitério e nem parece, parece um parque Bem galera Este cemitério aqui tem enorme importância histórica porque aqui foram enterrados os primeiros pioneiros alemães que vieram E também por outra característica bem peculiar Judeus e alemães eram enterrados lado a lado Bem galera Agora esse cemitério foi construído em 1940 para ser apenas dos alemães Mas no final todo mundo acabava vindo ser enterrado aqui Outra coisa Outra coisa Diziam que os judeus e evangélicos eram enterrados do lado esquerdo e católicos do direito Mas atualmente isso não existe mais O fato é que esse cemitério tem importância histórica Pois é um testemunho das etnias que contribuíram na colonização de Rolândia O fato é um testemunho das etnias que contribuíram na colonização de Rolândia Que todos descansam de Rolândia Que todos descansam bem aqui Igreja e capela São Rafael São Rafael depois de uma cachuzinha Em respeito a galera do cemitério Tchau 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 Tchau